Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Vanimix 2 vs o Blubo S1, então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Vanimix 2, e do lado direito nós temos o Blubo S1, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. O Vanimix 2 possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4, o PPI é de 402. Já o Blubo S1 usa uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando tecnologia IPS e protegida também pela Gorilla Glass 4, o PPI é de 401. O processador se trata do mesmo, é o Helio P25 em ambos os celulares. Ele possui 8 núcleos, 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. O Vanimix 2 possui uma traseira da Sony e uma frontal da Verne. A traseira possui 3 megapixels com um auxiliar de 5 e grave 1080p a 30 fps. A frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que o flash só está disponível para a câmera traseira. Já o Blubo S1 possui uma traseira fabricada pela Sony e uma frontal da Blubo também. A traseira possui 16 megapixels com um auxiliar de 3 e a frontal possui 5 megapixels com interpolação para 8. A traseira é grave 1080p e vale lembrar que também no Blubo S1 somente a traseira possui o flash. A questão de memória RAM e memória interna dos dois é igual. Ambos possuem 4 GB do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. A memória interna dos dois é 64 e são expansíveis até 128. Falando em expansão SD, ambos usam aquele velho esquema de baia híbrida, ou seja, ou você usa dois chips ou você usa um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth dos dois é o 4.0. O Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz por Verne Mix 2 e 2.4 para o Blubo S1. Possuem GPS a GPS igual a 4G que funciona no Brasil. E a entrada é micro USB 2.0 para o Verne Mix 2 e Type-C para o Blubo S1. Na parte de sensores, eles possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, giroscópio e biométrico com diferencial da bússola que o Verne Mix 2 possui. A bateria do Verne Mix 2 possui a capacidade de 4200 mAh, fabricada pela própria Verne. A entrada de energia é de 9V2A, possui o kit charge e a bateria não é removível. Já a do Blubo S1 possui a capacidade de 3500 mAh e é fabricada pela Blubo. A entrada de energia é de 5V2A, possui o kit charge e a bateria não é removível. O design do Verne Mix 2 conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, LED e notificações e um peso de 205 gramas. Enquanto o Blubo S1 possui botões virtuais, corpo em metal e vidro também, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco e um peso de 175 gramas. Chegamos então ao valor e a nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu dividido pelo valor do aparelho. O Verne Mix 2 está sendo encontrado por 600 reais nos links aqui da descrição e a nota de custo-benefício dele é de 135,31. Já o Blubo S1, que está sendo encontrado por 511 também nos links da descrição, ficou com uma nota de custo-benefício de 123,78. Chegamos então à parte final do vídeo que são aqueles 7 pontos que eu defino quem ganhou e quem perdeu de forma lógica. Mas antes de começar eu quero dizer que esses celulares são ótimos os dois, tanto o Verne Mix 2 quanto o Blubo S1. O Blubo S1 veio primeiro, mas o que acontece? Eles são muito parecidos e são muito bons também. A vitória foi para um lado por pequenos detalhes, então não precisando de pânico, eu sei que o Blubo S1 é um ótimo celular também, mas vamos lá. No quesito tela, o Verne Mix 2 ganhou por ter mais resolução do que a tela do Blubo S1. Processador, câmera, memória RAM e memória interna deu empate. Conectividade, o Verne Mix 2 ganhou porque ele tem a opção de 5 GHz para Wi-Fi. A bateria, o Verne Mix 2 ganhou porque ele possui uma bateria de 4200 contra a de 3500 do Blubo S1 e possui uma entrada de energia maior, o que carrega o celular mais rápido. E no custo-benefício, como vocês acabaram de ver, o Verne Mix 2 ganhou por uma pequena diferença. Mas no fim, acabou com 4 pontos positivos para o Verne Mix 2 e 0 pontos positivos para o Blubo S1, mas é o que eu falei, o Blubo S1 não deixa de ser um ótimo celular também. Mas me diz aí, qual dos dois você compraria, o Verne Mix 2 ou o Blubo S1? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas então foi isso, se você gostou do comparativo do Verne Mix 2 vs o Blubo S1, deixa aqui em likes, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu distribuo cupons de desconto dos celulares que aparecem aqui e também tiro a dúvida de vocês. O link está aqui na descrição. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.